Abertura Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata Me arrebata de emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado nos flafus, é um ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita libra Já pensou, Flamengo até morreu Eu sou Ó meu Mengão, eu gosto de você Quero cantar no mundo inteiro A alegria de ser rubro negro Conte comigo Mengão A torcida não é torcida, é uma nação A camisa não é camisa, é um manto sagrado Galinho de Quintino é 10 Eternizado, com a bola nos pés, nas mãos Na quadra ou no gramado, seja na terra ou no mar É meu maior prazer vê-lo brilhar E vencer, 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 vencer Uma vez Flamengo até morrer Marrer, dor, marrer Rema, remador, se a canoa não virar eu chego flá Mengo, me arrebata de emoção no coração Listrado em preto na horizontal Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta Foi mal Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata ele me mata Me maltrata Me arrebata de emoção No coração Consagrado no gramado Sempre amado Mas cortado nos flavus É um mais Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse Um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra já pesou Flamengo até morrer Eu sou Flamengo!